Chama ele, chama Gene Subiu a pressão Chama ele, chama Gene Se é pra falar a verdade Chama o nosso repórter Genefax Chama ele Genefax Fala Genefax Ei Genefax Pois é amigos do Bem Bom Notícias Hoje a minha visita aqui é na Delegacia de Conceição Jacuip Eu vim daqui as boas-vindas Ao doutor João Matheus Doutor, seja bem-vindo A Conceição Jacuip Obrigado Estou aqui à disposição Eu sei que a cidade tem muito trabalho para ser feito Mas eu conto também com a colaboração Dos cidadãos da cidade Porque a Polícia Civil Precisa também desse apoio E justamente para facilitar O nosso trabalho Fala um pouco do currículo do doutor De onde veio Para as pessoas conhecerem mais um pouquinho o doutor João Matheus Eu sou de Salvador E já sempre Já tenho uma história como servidor público Já fui agente federal E sou delegado há pelo menos quatro anos Trabalhei no Recôncavo Além de Salvador Trabalhei em Santo Antônio de Jesus Muritiba Cachoeiro e São Félix E aí agora estou com essa missão aí De assumir a delegacia da cidade de Conceição Você falou que o Birimbão é meio complexo Apesar de ser pequeno e complexo O que está achando de tudo que já viu aqui? Sim, é uma cidade que tem muitas ocorrências É uma cidade que se destaca pelo número de ocorrências Só fica atrás de Santo Amaro E mesmo assim o número não é tão menor, tão inferior do que o número de ocorrências de Santo Amaro E ela reflete todo o problema que o país vive O país e o estado A gente tem problemas basicamente relacionados ao tráfico de drogas Que envolvem violências Então, facções que brigam pelo domínio do mercado da droga E acabam cometendo crimes violentos E também a questão dos crimes patrimoniais Roubos, principalmente de celular e de veículos A cidade tem esse número bem elevado de ocorrências E para quem quer prestar uma queixa Quer prestar uma denúncia aqui com a Polícia Civil Tem um contato diretamente com a Polícia Civil O que é que faz, doutor? Muito bem, eu estou disponibilizando um WhatsApp Exclusivamente para denúncias E é o 75DDD 981618231 Qualquer cidadão pode, de maneira anônima, contribuir com a Polícia Ou fazer alguma denúncia específica relacionada a crimes na cidade Que a Polícia vai tentar resolver Doutor, eu já dei as boas-vindas agora Dá o senhor agora as boas-vindas à população que você equipe E o que é que o senhor tem a falar com esse povo? É, muito bem Eu acho que é sempre bom lembrar que a Polícia precisa da colaboração da população E que prestem ocorrência Às vezes a pessoa é roubada e deixa de ir na delegacia Porque acredita que não vai ter o bem recuperado Mas eu digo que a Polícia precisa dessas ocorrências justamente para conseguir investigar E ainda que não recupere o bem roubado Ela pode, lá na frente, prender o criminoso e evitar que outras pessoas sofram também com esse tipo de crime Então procurem colaborar com a Polícia A Polícia tem suas dificuldades A gente tem muito trabalho para fazer Não tem tempo de estar direto na rua Nem realizando tantas diligências Como a gente gostaria Mas a gente vai conseguir, com certeza Dar uma melhorada aí na situação E todo mundo já sabe Se é para falar a verdade Sama que eu vou Sama a Gina Fax Sama a Gina Fax